O Brasil chega ao menor nível de casos de coronavírus por dia desde o mês de maio. Já são mais de 5 milhões e 600 mil casos, mas a média diária caiu para 24% na última semana. O número de vítimas se aproxima de 162 mil, com queda de 17%. Foram 392 por dia. A média cresce nos estados de Rondônia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Em São Paulo, já são mais de 1 milhão e 125 mil casos. A seguir vem Minas Gerais, com 364 mil, Bahia, com 359 mil, Rio de Janeiro, com 313 mil e Ceará, com 276 mil casos. Na região sul, Santa Catarina tem mais confirmações. Goiás é o estado mais atingido no centro-oeste e o Pará, na região norte.